Oi gente, hoje eu vou gravar um vlog, eu literalmente acabei de acordar, eu só arrumei minha cama e agora eu vou tomar um banho pra eu me arrumar, porque eu vou sair, eu vou fazer meus cílios, tô quase pelada de tílios, vou fazer minha sobrancelha então se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo na campanha de chegar a 5 mil inscritos compartilha o vídeo com seus amigos pra mais gente conhecer o canal e bora pro vídeo Bom gente, eu tô assim, peguei um lookinho da gata com esse pijaminha mega estiloso, tá menin e agora eu estou indo tomar banho, gente, pra tomar meu café da manhã e depois eu vou me trocar e a minha cama já está arrumada, aqui tá o lookinho que eu vou usar hoje, mas minha cama já está arrumada minha inscriveninha também, meu quarto já está todo arrumado e eu vou levar aquelas garrafas de água pra eu encher na cozinha Bom gente, já tomei banho, tô cheirosinha e agora eu vou tomar o café da manhã e vou deixar meu celular carregando aqui Ali no fit da gata, eu tô com esse pijaminha aqui, eu troquei, eu tava com pijama, eu coloquei outro pijama, só que eu coloquei um short coat porque tá calor E agora eu tô indo tomar café da manhã, família, e eu só vou colocar minha roupa de sair mesmo e depois do café da manhã Eu já escovei os dentes, mas eu vou tomar café da manhã e vou escovar de novo os dentes e minha roupa oficial tá aqui atrás de mim Bom gente, já tomei meu café da manhã e acabei de arrumar meu cabelo agora, agora eu vou me trocar porque eu ainda tô de pijama, ó Vou me trocar agora, colocar meu lookinho e fazer meu skincare e hoje eu tô pronta E eu não mostrei eu tomando meu café da manhã, gente, não gravei pra vocês porque eu tinha deixado meu celular aqui no quarto carregando Meu lookinho basicamente vai ser Esse cropped aqui que é de amarrar, vocês só entendem ele no corpo Uma calça jeans wide legend, gente, eu vou usar essa calça jeans aqui, que ela tem um raso no joelho, ela fica muito, muito linda no corpo Nos pés, gente, eu vou usar o meu Air Force, o a branco, inclusive ele falta andar sozinho de tom que eu uso ele, sério, pro meu tênis preferido da vida E se caso fizer frio e tudo mais, porque eu vou ficar até a noite, gente, eu vou jantar no shopping, vou ficar lá até tarde Eu fico mais ou menos até a hora do shopping fechar Enfim, família, eu vou levar essa jaqueta que pôs por caso se não tá frio, gente E aí eu vou com ela, eu acho ela muito, muito linda e estilosa E é basicamente esse o meu fit de hoje, gente, eu vou me trocar aqui, fazer meu skincare, aí eu já mostro meu look no corpo pra vocês Troquei, agora eu vou fazer meu skincare e depois eu mostro meu lookinho completo pra vocês Vou pegar um e se eu dou um disco e vou usar essa água no celular aqui, acho que vocês já estão cansados de ver De tanto que eu falo dela, vocês já sabem até a Marte e tudo mais Vou passar no meu rostinho Sério, gente, eu amo a vibe de sábado e a vibe de domingo e a vibe de sexta Pra mim são os melhores dias da semana, sério Eu não sei porquê, gente, mas eu sinto uma energia muito pesada dia de segunda-feira Sei lá, parece que todo mundo tá triste, não sei explicar, gente, mas é coisa da minha cabeça Agora eu vou usar esse protetor solar aqui Eu sempre uso ele, ele é bem líquido, inclusive tem que chacoalhar ele E sempre quando eu passo protetor solar, eu tenho uma vibe praia, sabe? Se vocês escutarem barulho de chuveiro, é porque minha mãe ia tomando banho E o chuveiro é do... o chuveiro, ó O banheiro é do lado do meu quarto, então se vocês escutarem um barulho De chuveiro, essas coisas, é por causa disso Tô olhando pra cá porque tem um espelho, gente Eu vou esparramar todo esse protetor solar Nossa, gente, tô parecendo o Gaspar, sabe? Aquele fantasminha de tão branca que eu fico Prontinho, gente Passei todo protetor solar no meu rosto E agora vamos pra parte de acessórios, gente De acessórios eu vou usar meus anéis de sempre Que são esses aqui de lei Eu sempre uso eles, né? Sempre, sempre, sempre real Vou colocar eles aqui na minha mão Vou usar na... de brinco, né? Na orelha Vou usar brinco de argola Como sempre, esses aqui que são meus preferidos Sério, eu não saio sem usar brinco de argola Brinco de argola pra mim é vida Eu acho que fica muito mais bonito e mais estável este look Então eu vou colocar ele aqui E na boca, gente, eu vou passar um gloss Eu vou passar esse gloss aqui da Francine Que aumenta os lábios Sério, eu sou apaixonada nesse gloss Ele é perfeito Ele hidrata e aumenta os lábios de verdade Então eu vou passar ele E na minha bolsa eu sempre levo um carmes também Se eu estiver olhando pra cá é porque o meu espelho tá aqui Prontinho, gente Passei o gloss Ele tem uma vibe mais lip tint também Ele deixa a boca bem rosinha E eu estou basicamente assim, gente Vou fazer a manutenção dos meus cílios E vou fazer a sobrancelha Por isso eu não vou fazer nenhuma maquiagem e tudo mais Eu sempre procuro sair o mais natural possível Porque eu tomo rocutan, né Tô no fim do meu tratamento com rocutan E eu sempre procuro sair o mais natural possível Por isso que eu não passo muita make E por isso que eu sempre saio feia, né, gente Mas eu passei esse glossinho e tô bem natural E, gente, eu esqueci de mostrar pra vocês Mas de bolsa, eu troquei de bolsa E vou usar essa bolsa aqui Que é a minha bolsa nova, gente Ela é um pouco parecida com a minha antiga Só que ela é totalmente diferente ao mesmo tempo Enfim, a hipocrisia E eu vou usar ela, gente Pega o drip dessa garota Agora eu vou mostrar meu look inteiro pra vocês Bom, gente, no espelho o meu look inteiro ficou assim O meu croppedzinho A bolsa baguete A calça leg legend E tênis branco no pé E a minha eye light aqui, como sempre, iluminando a minha vida Já estou praticamente pronta E agora só pra finalizar Eu vou passar meu perfume Esse daqui Da Carinha Guerreira Porque eu lembro o seguinte Feia sim, família mais fedida nunca Fedida jamais E é isso, né, gente? Sério, eu amo passar perfume Sério, amo mesmo Nossa E agora sim Oficialmente estou pronta Bom, gente Eu estou oficialmente pronta Pega o lookinho da gata Agora eu estou saindo lá pra fora Porque minha mãe e meu pai não estão prontos Mas eu estou Bom, gente, agora sim Estou saindo oficialmente Estou com uma garrafinha de água aqui Minha máscara E é isso, família Olha o look da gata A autoestima da gata tá boa hoje E minha mãe ali de fundo Bom, gente Agora eu tô no carro E é isso, família Tabei de chegar aqui no meu shopping já Eu vou subir aqui Eu tô nesse assinamento E agora eu vou no salão Onde eu faço meus filhos e minha sobrancelha Tô pronta, família Tô muito linda Eu só tô com a tinta na sobrancelha Mas já tô pronta Já fiz meus filhos e a sobrancelha Agora tô esperando pra tirar a tinta da sobrancelha Uma nova mulher Bom, gente Eu ainda não tirei a tinta da minha sobrancelha Tô indo no banheiro Porque como eu tô no meu shopping Tentei aqui no banheiro do meu shopping Porque ela na loja não tem banheiro E é isso, família E daí que eu tô com a tinta já Bom, gente Agora eu tô voltando pro salão já Porque já tá na hora de eu tirar A tinta da minha sobrancelha E o salão é dentro do meu shopping Por isso que eu tô andando no meu shopping, gente Mas o meu shopping aqui na minha cidade Fecha cedo Não é igual o shopping Porque o meu shopping É menor que o shopping Então o meu shopping na minha cidade Ao sábado você fica aberto até 3 horas da tarde E o shopping fica aberto normal Só o meu shopping que fecha mais cedo mesmo Bom, gente Já tô pronta Agora eu tô saindo já do shopping Eu tô saindo pelo assinamento E é isso, família Tô dentro do carro agora E agora tô indo na farmácia Que eu vou comprar algumas coisinhas pra mim E é isso, família Sério, eu amei minha sobrancelha e meus cílios Ficou muito lindo A autoestima da gata tá de volta Bom, gente Agora eu já tô na farmácia Peguei minha cestinha aqui E eu vou pegar as coisas que eu tô precisando Gente, hoje finalmente Eu vou comprar o carmédio de mim Porque eu tô tanto falando nos vídeos, família E tá uma facada R$16,90 Bom, gente Eu fiz minhas comprinhas Peguei as coisas aqui Agora eu venho pro caixa pagar E aí quando eu chegar em casa Eu mostro pra vocês E é isso, família Pronto, gente Acabei Fiz minhas comprinhas Minha mãe me esperou dentro do carro E ela já veio me chamar, né Porque eu tava demorando Se eles não quiseram entrar Porque eles já tinham ido na farmácia Aí eles foram na farmácia E aí Depois eu tava no salão E aí eles voltaram Bom, gente Agora eu tô indo comer Eu já cheguei no mercado Aí eu vou comer alguma coisa Porque eu tô com fome E depois eu já vou começar a fazer a compra, né No caso eu vou fazer a minha parte Minha mãe faz a dela e o meu pai dele E é isso Família é minha mãe de fundo E meu pai também Bom, gente Eu vou comer um espetinho mesmo Porque eu não tinha coxinha Eu sempre como coxinha E aí só tinha salgado de massa, sabe Eu não gosto Aí eu peguei um espetinho mesmo Pra comer Porque eu tô com fome Ó, gente Eu peguei esse espetinho aqui Que é frango com tomate Alguma coisa assim Ou se tem gato Bom, gente Eu já comi Agora eu tô pegando Frutos de limpeza pra minha mãe E é isso, família Gente, como assim? Tá R$22,00 Praticamente R$23,00 Como? Sabão em pó, gente Quase R$23,00 Quase não, né R$2,00 por R$23,00 E não é nem 2kg É R$1,600 Meu Deus, família Minha revolta pra vocês Minha revolta Minha indignação Bom, gente Já peguei toda a parte De produtos de limpeza Agora eu tô Procurando minha mãe E é isso, família Olha o carrinho da gata Toda lotada, família Exemplar Eu e meu vício de falar E é isso, família Meu Deus Gente do céu E eu estou andando Esse mercado todo Procurando minha mãe E até agora eu não achei ela Já tem umas 20 voltas No mercado Daqui a pouco eu vou até Emagrecer De tanto que eu tô andando E eu não achei ela Gente, eu vou pegar Uma caixa de bombom E eu vou pegar Uma caixa de bombom Tem a normal Mas eu vou pegar Uma caixa de bombom Da Barbie E é isso, família Olha que fofinha Minha caixa de bombom Da Barbie Esperando minha mãe E meu pai Escolherem a carne No açougue Pra gente fazer churrasco Em casa E é isso Meu Deus, gente Saindo daqui A gente já vai pro shopping Jantar Porque eu tô morrendo de fome Bom, gente A gente acabou de fazer A compra agora E agora eu tô indo pro carro Já Minha mãe está na banheira A gente tá esperando ela E agora a gente tá indo Pro shopping comer Família E eu tava morrendo de fome Aí, gente Deu esses três carrinhos Esse é de fruta Ele é produto de limpeza E lá é arroz Feijão Essas coisas Acho que eu não falei pra vocês Mas eu cortei minha unha Acho que vocês já perceberam No decorrer do vídeo Eu esqueci de falar E agora que eu coloquei Uma no rosto Eu percebi Mas enfim Eu cortei minha unha Sério Muito, muito triste Família Mas eu cortei Porque todas estavam quebrando Então aí eu cortei Pra um novo ciclozinho Começar Agora eu tô indo pro shopping Já comer Sério, tô morrendo de fome Acabei de sair do mercado E tá escurecendo Porque tá escurecendo Eu acabei de entrar no shopping já Não gravei na entrada Porque tava lotada Tinha muita gente entrando No shopping Que eu não consegui gravar E agora eu tô subindo já Ficou que eu tô indo Pra prazo de alimentação Pra eu comer Porque eu tô morrendo de fome E o Starbucks da minha cidade Abriu, gente Hashtag Nunca fui triste Sério Eu vou lá depois Que eu mais ser bom Sério Amor que eu Gente, olha que legal O dragãozinho aqui Bonitinho pra criança brincar Bom, gente Agora eu tô esperando A comida que tá pronta Que lindo pra mãe Tô morrendo de fome E meu suco também A senha de R$150 E ainda tá na senha de R$214 Vai demorar um pouquinho E é isso Sério, tô morrendo de fome E depois eu vou no Starbucks Tô muito feliz Bom, gente Vou pegar meu suco Ficou pronto De camarim Sério Nem amo, família Peguei meu suco aqui, gente Eu peguei Sabor camarim Dessa vez Sério Eu amo De paixão Sério Tá muito bom E agora Tô morrendo de fome Sério A gente vai comer Manjoca Fita, gente Filézinho de frango Carne assada Aí aqui tem meu suco natural Molho que eu amo Aí aqui tem arroz Faroca E vinagrete, gente E aqui tá o prato E aqui tem a coca Da minha mãe e do meu pai O meu prato bem bonitinho Família, sério Eu amo esse molde É muito, muito bom Na loja de sapato Porque meu pai tá escolhendo Um cinto pra ele Vende sapato sim Tá vendo Sapato de homem Sapato mais social E eu tô esperando eles Porque depois eu vou lá Na Riachuelo Que eu vou comprar Uma coisinha pra mim De maquiagem E aí eu vou comer eles Porque minha mãe Quer comprar uma coisa Pra ela também Bom, gente Agora finalmente Tô indo na Riachuelo Eu vou comprar as coisas E eu tô indo pra minha mãe No caso eu ando sozinha Dentro do shopping Tô indo com a minha mãe Porque ela também vai lá E aí eu vou Então a gente vai juntas E é isso, família Cara, eu tô muito gata A autoestima da gata Tá boa hoje Meu Deus Bom, gente Eu cheguei aqui na Riachuelo Na parte de maquiagem E eu vou escolher Alguma coisinha pra eu levar Eu tava querendo comprar Uma paleta de sombras Eu vou ver se eu acho Alguma que me agrada Aí eu mostro pra vocês Era essa parte Porque tava com a música Muito alta E eu não quero pegar Direitos autorais Mas eu estava mostrando As maquiagens da Vult Não curto muito Depois eu fui mostrar As makes da Boca Rosa Gente Eu quero muito comprar ainda Inclusive a paleta de blush E a paleta de iluminador Da Boca Rosa Mas o intuito que eu tava Nesse dia Era comprar uma paleta de sombra E a paleta de sombra Da Boca Rosa Não estava me agradando muito Tava bem carinho Tava 80 reais praticamente E ela tinha umas cores Que eu não curti muito Esse BTVLB ainda Eu vou comprar ele Eu ia comprar ele no dia Só que não tinha Só tinha amostra Então por isso Que eu não comprei ele no dia Tinha os primers também Da Bruna Tavares Que eu acho muito legal Eu amo essas makes De blogueira, sabe gente Tinha esse gloss aí Que ele se adequa Ao tom da sua boca E ele é uma Ele é semelhante Ao gloss de Dior Bom gente Já me decidiu Eu vou levar essa paleta de sombra Da Mari Saad Quando chegar em casa Eu mostro bonitinho pra vocês E eu acho que eu vou comprar Um primer também Um primer não Esse BTVLB Sabe da Bruna Tavares Eu vou ver o preço certinho E aí talvez eu vou comprar ele Bom gente Acabei de fazer minhas comprinhas agora E sério Tô muito feliz Eu achei muito, muito linda a paleta Gente Eu não comprei o BTVLB Da Bruna Tavares Porque não tinha Só tinha as amostras As duas amostras lá Na penteadeira Onde fica exposto Mas não tinha Pra vender Sabe Um caixa fechado Então ela até tirou De lá as amostras Porque não tinha mais pra vender Bom gente Eu acabei de sair da Rachuela agora E agora eu tô indo no Starbucks O cardápio é online Eu já conselhei o cardápio Eu vi pelo site E agora eu vou pedir minha bebida E é isso família Bom gente Eu tô aqui na fila pra pedir E eu vou pedir um frappuccino Sem café Porque eu não gosto de café né E eu vou pedir um frappuccino De brigadeiro E é isso amiga A fila tá imensa Sério Porque abriu essa semana A gente no shopping Então tá imensa Deu porque eu paguei 20 reais 20 reais Entendeu muito que se põe Eu chorar Litros Mas tipo Tem várias opções Tem capuccino Tem com café Tem café Tem suco Tem chá Tem muitas coisas Então eu vou experimentar hoje um Outro dia eu vou experimentar outros Precisamente Mas enfim Gente Estou muito empolgada O melhor é eu gravando E todo mundo olhando pra minha cara E a loja que abriu É bem grande mesmo Gente Meu Starbucks chegou Sério Muito lindo Olha isso cara Pega esse copo Muito perfeito Eu vou tomar agora aqui Vou experimentar pra ver se realmente é bom Né E vem com meu nome Gente Personalizado E escreveram meu nome certinho Porque eu tinha visto no TikTok Porque as vezes eles escrevem o nome errado De propósito E escreveram o meu certo Então eu estou muito feliz Ó gente O meu tá assim E o meu é de brigadeiro Sério Parece que tá muito bom Sério gente Eu amei Eu achei muito muito bom Eu paguei 19,50 no meu E eu achei perfeito Sério É um copo de 400ml E lembra muito gosto de milkshake Sério Perfeito Sério gente Muito muito bom Se eu fui creche Eu não lembro Olha que fofinho A gente escreveram meu nome Bonitinho Certinho Com o I e com o N no final Eu estou orgulhosa Gente do céu Eu amei de paixão Frappuccino de brigadeiro Estou viciada agora E toda vez que eu vier no shopping Agora eu vou querer tomar Um Frappuccino ou outro café Eu vou experimentar outros também Não vou ficar só no de brigadeiro Mas eu amei Esse Ele é muito muito bom Bom gente Acabei de sair do Starbucks Agora estou no andar de cima Na época que eu vim na praça de alimentação Falar com meus pais Porque eles compraram o sorvete no Mac E eu vou experimentar Porque eu não soube Se tem nem nada Na minha família No caso eu estou satisfeita Porque eu tomei um Frappuccino Lá no Starbucks E era de 400ml Então eu estou satisfeita Mas eu vou experimentar o sorvete dele Meus pais Porque eu não sou besta Enfim família Aí eles pararam na praça de alimentação Porque eles foram acabar de tomar o sorvete Tudo certinho E eu vim andar Porque eu ando sozinha no shopping E agora eu vou na Calumba Comprar umas canetas pra mim Porque as minhas canetas pretas De pontinha fina Sabe 0.4 acabou Eu só escrevo com elas Eu só escrevo de preto no meu caderno E elas acabaram Eu entro de férias Segunda-feira Hoje é um sábado Ontem Sexta-feira Foi o meu último dia de aula Mas eu vou comprar as canetas Pra voltar às aulas Eu tenho canetas boas Pegando Bom gente Já estou na Calumba Sério Eu amo esse lugar Eu amo papelaria Família Enfim Se tiver alguma novidade Eu mostro pra vocês Gente Eu ia comprar um kit Que tava na promoção De unipim Acho que vinha 5 unipim E era 70 reais E tava tipo muito barato Porque se eu for comprar separado Ia dar mais 100 reais Porque vinha 5 unipim E agora o kit acabou Que depressão mano Que depressão família E agora você tem um outro kit Mas não é das canetas que eu quero Depre Olha que bonitinho esse kit gente De marca T Esse da Estabilo Que vem de curta 51,90 Tem uns pastéis também Tá 63,90 Mas vem mais cores Tá vendo E tem uns kitzinhos de Estabilo Gente Eu amo esses kitzinhos de Estabilo Sério Eu acho muito fofo Aí tem as emotes Eu confesso que eu não gosto muito de emotes E tá 10,75 a unidade Gente As unipim Que eu falei pra vocês Olha aqui Pra vocês Têm uma noção 1 unidade Tá 19,80 20 reais 1 unidade Basicamente Se eu comprar 2 canetas Dá 40 reais E o kit que eu tinha visto Era 5 canetas 70 reais Gente Tava muito barato Tipo Eu queria muito aquele kit Mas acabou Deprê Aí eu perguntei pra tiazinha As tiazinhas que ficam aqui As internadas da loja E elas tiazinhazinha Que talvez vão vir mais kits Gente De papelaria Aqui na Calunga Não tem muita novidade não Só tem o base Não tem nenhuma novidade Pelo menos eu não vi nenhuma até agora Se eu achar Eu mostro pra vocês Bom gente Esse kit de caneta Da Estabilo Tá muito legal E tá com preço muito bom Tipo Vem 10 unidades Tá 69,90 Essas canetas aqui Só que essa daqui É uma ponta mais grosso Tá vendo Acho que é 1,0 E essa daqui Tá 65,30 Esse kitzinho aqui De canetas E é 1mm Mas assim Da Estabilo É 0,3 Também tá bem Compa pelo preço E a qualidade é muito boa Aqui ó O kit da Estabilo Esse daqui Tá 61,20 Com essas canetas aqui Vem 8 canetas Então pastel Esse daqui Tá 47 reais Esse kit E esse kit aqui Tá 61,90 Aí que tem a ST68 também Aquele kit com 3 canetas É 33 reais Aqui gente Tem esse kit de marca texto Shine Da Estabilo Que tá 42,80 Aí tem aquele kit ali Que eu comprei no material escolar Que tá 44,20 Tem aquelas brushes ali Essas brushes são muito, muito boas Da Estadler Eu comprei ela esse ano E são maravilhosas Tá 75,10 E foi justamente esse kit Aí tem outros kits maiores Aqui embaixo Tá 79 Nossa esse kit tá muito barato Porque vem o dobro de caneta Ah não Não vem não É um kit só Eu pensei que era a caneta Da frente e de trás Mas eu falo Tá muito barato Por 79,90 Aqui embaixo Tem mais kits de marca texto Só vendo Dessa Bíblia Estadler Bom gente Eu vou comprar essa caneta preta aqui Da Faber Castel Eu sempre compro ela Tá 7,60 Inclusive aumentou Era mais barata antes Era 6,00 e pouquinho E eu vou comprar uma da Estadler também Tá lá no caixa Pra experimentar Porque eu nunca experimentei Caneta da Estadler Pra escrever E eu vou comprar O meu caderno Gente Eu escrevo tudo de preto Por isso que vocês nunca veem Eu comprando canetas azuis mais Porque no meu caderno Eu escrevo tudo Tudo de preto Porque eu acho que fica mais clean E também porque combina Mais com as outras cores Escrever de preto Bom gente Agora eu vou no caixa Pagar né Eu peguei essa caneta aqui Mas eu vou pegar uma outra caneta ali na frente E isso família Sério Eu amo comprar caneta As minhas estavam acabando E eu vou comprar mais né Enfim Caneta preta é vida Sério Perfeito Gente Gente eu não sei se eu pego Uma preta dessa daqui 0.4 da Bic Pra 6,50 Ou se eu pego Uma preta da Estadler Que é essa daqui Que tá 8,90 Bom gente Eu mudei de opinião E vou pegar duas Dessa daqui preta Fine pen da Faber Que eu tô acostumada A escrever com ela Que é 0.4 E tá 6,10 A unitária assim Sem embalagem Então eu vou comprar ela mesmo Bom gente Eu ia pegar uma da Estadler Pra testar Mas eu repensei Porque tava 8,90 Só uma E aí eu vi essa daqui Que tava tipo Sem embalagem Ela tava 6,10 Então eu resolvi pegar elas Bom família Eu comprei as canetas Que eu tanto queria E agora eu vou Na C&A E na Renner Pra ver se tem alguma novidade Se tiver eu mostro pra vocês Mas é isso gente Eu estou fazendo as comprinhas hoje Estou gastando Que eu não tenho Bom gente Não vai dar tempo de novo De eu ir na Renner Já estou descendo Pra encontrar minha mãe E pro meu pai Eles acabaram de me ligar E já vai dar 10,30 E as lojas estão tudo fechando E eu não consegui ir Nas lojas de novo Nem na C&A Nem na Renner Que tristeza família Que tristeza Sério Vou chorar Eu fui inventar De biscoitagem No espelho Aí fui tirar umas fotinhas Pra eu postar no meu início Inclusive se você não segue no Insta Corre lá pra me seguir Vou deixar o arroba aqui na tela E aí eu perdi a noção do tempo E eu não consegui ir nas lojas Me sentindo uma palhaça Bom gente Mas sexta que vem Eu vou vir aqui de novo No shopping Sexta que vem Hoje é sábado Sexta que vem Eu vou vir aqui de novo No shopping E aí eu vou gravar Eu vou nas lojas E vou gravar pra vocês Tudo bonitinho Porque até eu quero Das novidades Chegou alguma novidade Na Renner Na C&A E dessa vez não dou tempo Mas eu fiz umas comprinhas Bem legais Pra chegar em casa Porque meus pais Estão ali na fila Pra pagar o funcionamento E sério família A fila tá muito grande Eu acho que é porque Inaugurou o Starbucks Essa semana Aqui no shopping Também porque é sábado Então a fila está imensa E gente Eu tô muito bad Porque eu não consegui Nem na Renner E na C&A Sério Eu queria muito ter ido Só que depois de noção do tempo Eu não consegui ir Mas semana que vem Sexta-feira Estarei aqui no shopping E eu vou nas lojas E vou gravar um vlog E vou mostrar as nomes Das para os cílios E é isso família Sério Minha autoestima tá muito boa Hoje Porque eu fiz uma sombra Sem meus cílios Pra completar o cômodo Da minha autoestima Eu só voltava Eu tava de manhã grande Mas nem sempre A gente pode ter tudo Mas é isso Entendeu? Bom gente Meu pai finalmente Conseguiu pagar o funcionamento Agora já vai dar Quase uns 40 Mais ou menos E agora a gente Tá oficialmente indo embora Acabei de sair do shopping Sério gente Eu amo o shopping Meu Deus Se eu pudesse Eu morava aqui E é isso família É um prestígio aqui Sério Eu amo ir pro shopping Meu passatempo preferido E meu esporte preferido também Eu literalmente Acabei de chegar em casa agora Eu só vim deixar as coisas Que eu comprei aqui no quarto E eu vou ajudar minha mãe A guardar a compra agora A gente fez a compra do mês Então eu vou ajudar ela A guardar tudo E daqui a pouco Eu volto aqui Pra mostrar tudo que eu comprei E aí eu vou tomar banho E me trocar também Bom gente Eu acabei de ajudar minha mãe A guardar a compra agora Agora já é meia-noite e 40 Eu acabei de olhar no horário E tua família Eu ainda nem tomei banho Tô com a minha roupa Que eu estava Quando eu saí de casa E eu vou mostrar Todas as minhas comprinhas De hoje pra vocês agora Inclusive as sacolas Estão ali no chão E só depois eu vou tomar banho E sério gente Tô me achando muito linda Meu Deus Minha autoestima tá boa Essas foram as minhas comprinhas De hoje Eu vou mostrar pra vocês O que eu comprei Vou começar pela minha comprinha preferida Que foi essa daqui Da Riachuelo Que eu comprei uma paleta de sombra Eu comprei uma paleta de sombra Da Mari Saad Sério Ela é perfeita Inclusive Ela era R$125,90 Só que tava na promoção Então eu paguei mais barato Vou deixar o preço aqui na tela De quanto eu paguei Porque eu não lembro Mas eu paguei mais barato E eu vou mostrar como é dentro Pra vocês Eu aqui gravando gente Mas enfim Essa paleta é perfeita Olha isso Olha essas cores gente Sério Muito lindas Meu Deus Os próximos itens gente Foi na farmácia Que eu comprei E eu vou mostrar pra vocês Eu comprei Esse protetor térmico Porque o meu tinha acabado Liso mágico E eu comprei ele uma vez Pra experimentar E eu amei gente Aí o meu acabou Eu comprei de novo Sério Ele é perfeito E se deu super bem No meu cabelo Comprei também Essa base aqui da Dylos Pra eu testar Inclusive Porque falam que ela é muito boa Então Comprei né Pra testar Pra ver se realmente É tudo isso que falam Comprei Um endurecedor de unhas Da Anitta Porque eu usava O da Casco de Cavalo Só que não tinha na farmácia Tinha esgotado E aí me indicaram E falaram que é muito bom Que esse aqui não deixa As unhas amarelas Eu vou testar Pra ver se realmente é verdade E pra finalizar gente Eu comprei O tão falado E esperado Carmed Que eu tanto falei Nesse canal Entendeu Acho que todo vídeo Eu falava que queria comprar Um Carmed de menta E finalmente eu comprei Família Aleluia Aí gente Eu fui na Calunga E comprei essas duas Fine pens aqui Da Faber Castel Porque as minhas Estavam acabando E a pontinha dela É 0.4 Tá vendo É tipo estabilo E é muito Muito boa Pra escrever no caderno Eu acho que O formato dela É muito gostosinho E não dá bolha Na minha mão Então Eu surpreendi com essa caneta Gente Agora na Americanas Que são essas duas sacolas Eu comprei Eu comprei Fini Que eu falo A louca do Fini Então eu comprei Esse Fini Que é azedinho É muito bom Coloridinho Comprei o de minhoca E comprei O de morango Normal E comprei também Uma imitação De Trident Porque não tinha Trident original Então eu comprei A imitação mesmo E eu comprei O de hortelã O meu preferido É o de hortelã Menta e canela Gente E eu também comprei Três barras de chocolate Que são essas aqui É a dificuldade da gata Pra tirar Que são essas aqui Sério Eu amo essa marca Pra chocolate Sério É muito Muito boa Eu não acho Cara a marca E o chocolate É muito bom Muito 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 bom Eu amo Literalmente amo E eu comprei Duas barras Meia amarga E uma leite Com amendoim Essas foram Minhas comprinhas de hoje Acho que a comprinha Mais cara de todas Hoje Foi a paleta Da Marissa Ad Mas sério Gente Eu vi tanta blogueira Indicando Falando bem dela Que eu falei Eu vou precisar comprar Porque eu sou a única Blogueirinha que não tem Essa paleta Então eu comprei E eu vou testar ela Pra ver se ela é boa Mas pelo que eu vi Lá na loja Tinha uma paleta Pra testar Lá Assim se é a minha Eu testei na Tester E gente A pigmentação dela É surreal Ela parece ser muito boa E é isso Gente Tô muito feliz Com minhas comprinhas Gente Agora eu vou tomar banho Pra descansar E daqui a pouco eu volto aqui Dois mil anos depois Bom gente Eu acabei de tomar banho Já coloquei meu pijaminha Aqui da Minnie E agora eu vou a mimir Estou bem cansada Do dia de hoje Gente Porque eu fiz bastante coisa Então se você já gostou Deste vídeo Já deixa seu like Se inscreve aqui embaixo No canal Pra gente chegar a 5 mil inscritos Compartilha o vídeo Com seus amigos Pra mais gente conhecer o canal Me siga nas redes sociais Gente Eu vou deixar meu Instagram Meu TikTok aqui na tela E até o próximo vídeo